Gavião, eu quero que você fique acabando com esses robôs do Loki. Tá bom, Gavião? Sim, claro. Sai. Romanoff. Sim. Quero que você acabe com eles e... Vai, Gavião. Capitão, eu vou colocar vocês na festa. Calma, Tony. O Ben ainda nem chegou, Tony. Você acalma. Sim, eu tô tentando atrair eles. Sim, eu tô tentando lutar com eles. Tô tentando... Tô atirando neles, mas esses caras são muito fortes. É claro, né? Eles são chitaurianos, né? Eles são muito fortes, Tony. Porque eles têm uma armadura que nem a sua. Tem vez que uma daquelas ajuda, né? Romanoff, atira neles também. Claro, Steve. Ah, mas eu tenho essa arma aqui. Sabe o que? Eles também têm uma. Capitão, eles... Eles são do Loki. Eles são muito fortes. Capitão, tem um buraco de minhoca. O quê? Buraco de minhoca? Barton, dá uma olhada neles. Claro, Capitão. Vai lá. Atira arco neles. Atira arco neles. Eles estão mexendo com o Romanoff. Romanoff, sai... Arqueiro, tenta não acertar eu e a Romanoff. Claro, Capitão. Arqueiro. Oi. Tenta não acertar eu e a Romanoff. Claro. Claro, Capitão. É isso aí, Arqueiro. Valeu. Como? Por que você tinha ficado não? Loki, me hipnotizou com o Tesseract. Ah, é. Tenta acabar com eles. Ai. É o Thor. É o Thor. É o Thor.